E aí pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, ótima terça-feira para todos vocês, estamos na nossa live ao vivo, vamos aguardar o pessoal se plugar, vamos aguardar o pessoal se plugar, se conectar, boa noite, boa noite, boa noite, é isso aí pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a nossa live de hoje. A nossa live de hoje é anti-envenenamento, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa tão problemática que vem matando muitos cães, é o que eu costumo dizer aos donos, não adianta você ter um cachorro treinadíssimo, exímio, adestradíssimo, exímio, obediente, mas se vê alguma coisa estragada, comer e vira morrer. Então não adianta, no trabalho que eu presto aqui de adestramento e comportamento canino, tem esse assunto anti-envenenamento, então eu ofereço isso para os donos também, no pacote de obediência básica, tá bom? Esse assunto também é tema das minhas aulas online de adestramento, o curso online de adestramento também tem esse tópico, anti-envenenamento, anti-fuga, são tópicos aí do... Eu acredito que todo adestramento básico canino deveria ter anti-fuga e anti-envenenamento juntos, tá? Não são coisas assim opcionais, eu acho que deveria ter, isso deveria ser lei, principalmente para cachorro de guarda, né? Principalmente para cachorro de guarda, isso na minha cabeça, tá pessoal? Posso estar falando besteira, pode ter outros adestradores assistindo a live e não concordar com o que eu falo, né? Mas, eu, quando eu ofereço o pacote de adestramento para o dono, eu já ponho também o anti-fuga e o anti-envenenamento, tá bom? Então, isso não é um assunto à parte do adestramento, tá embutido na obediência básica, beleza? Pessoal, hoje eu estou aqui com esse bebê, esse bebezão aqui, o Vegas, o Vegas é um pastor alemão de 5 meses, vocês vão ver ele aqui durante a aula hoje de anti-envenenamento, então eu estou usando o Vegas hoje para fazer essa aula aqui para vocês, anti-envenenamento, olha lá a carona do cara, vou mexer com a mão aqui para ele acompanhar a minha mão, tá? Esse é o Vegas, ele veio ali da cidade de Ibema, aqui pertinho de Cascavel, tá bom? Então, para quem está se conectando aí agora, o tema hoje é anti-envenenamento, eu vou dar mais alguns minutinhos aqui antes de começar realmente na prática o exercício, para dar tempo de vocês convidarem mais amigos, pode ser? Então, vamos fazer o seguinte, vou pedir para vocês clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, e mandar esse link dessa live de hoje para outros amigos que têm cães, ou para amigos que têm cães, ou naquele grupo que você participa, né, na sua cidade aí, pô, eu tenho um grupo lá do Golden Retriever que eu participo na minha cidade, manda esse link lá no grupo, fala para eles, olha, tem um cara ali, o Lu e Ney, ele é da Destanove Trainer, ele ensina, toda terça e quinta às 19h30, ele ensina a gente a treinar os nossos cães, sempre com algumas aulas, assim, práticas, é, para o dono fazer em casa e conseguir ter êxito no treino, tá bom? Manda esse link, eu peço para vocês, se nós estamos em 10 pessoas aqui, se cada um mandar para um amigo e um amigo entrar, a gente vai estar em 20, né, aí se a gente tiver em 20, cada um mandar durante a live para alguns amigos também, aí a gente vai estar em 40, tá bom? Vamos mostrar para os nossos amigos que existe esse lugar, como eu sempre digo para vocês, esse lugar aqui é para vocês, tá bom? Tudo isso que eu preparo aqui é para vocês, para que surta efeito aí na sua casa e você consiga treinar o seu cachorro de uma forma prática e rápida, beleza? Bom pessoal, então, como sempre, no começo das lives eu faço, eu gostaria de saber de que cidade que você está falando, você é novo aqui na live, você ainda não conhece essa metodologia, a mecânica dos comandos, me conta de onde que você está se conectando, só para eu saber, rapidinho aqui no começo, até aonde que esta live, aonde que este trabalho está chegando, beleza pessoal? Vamos ver o pessoal escrevendo aí, a sua cidade, já vou mandar um abraço aí para você, para a sua cidade, Atibaia, São Paulo, bacana, Atibaia, São Paulo, meu abraço para todas as pessoas de Atibaia, São Paulo, não é a primeira pessoa de Atibaia que participa, viu? Olha lá, Machado, Minas Gerais, que bacana, Machado, Minas, Santa Luzia do Tide, do Tide, é do Tide, é do Tide, falei certo? Maranhão, muito bom, São Carlos, São Carlos é São Paulo, né? Show de bola, que bacana, a Larissa entrando aqui agora, a Larissa lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bacana, beleza pessoal, se conectando, me diz de que cidade que você está plugando, quem for a primeira vez aqui nessa live, só dá um joinha para eu saber quantos são os que estão participando pela primeira vez, e já pela primeira vez na live, vão pegar um tema super bacana, que é anti-envenenamento, né? que é a questão do cachorro não morrer por comer comida estranha, comida envenenada, comida suspeita que alguém pode jogar, olha lá, um, dois, três, novos? Nossa, tem três novos aí, olha, um, dois, três, deve ter mais, deve ter mais pessoas aí assistindo pela primeira vez, parabéns, olha lá, meu amigo André, lá de São Paulo, chegando, é isso aí, o pessoal do grupo aqui de apoio está se conectando, André, hoje o assunto é anti-envenenamento, vamos falar sobre anti-envenenamento, olha lá, mais um joinha, joinha são as pessoas que estão assistindo pela primeira vez a live, fico feliz com isso, viu? Obrigado mesmo de coração, olha lá o André ali, dando joia também, bom, é, pessoal, um assunto muito polêmico, comida envenenada, comida estragada, fala Luinei, mestre, opa, estamos aí, beleza? Beleza? Obrigado aí pela conexão de vocês, vou pedir um favor enorme para vocês, enquanto eu falo a parte prática sobre o treino que a gente vai fazer hoje de anti-envenenamento, eu quero pedir para vocês, é, convidem mais amigos, nós estamos agora, que eu estou vendo ali 15, se cada um convidar um, a gente vai para 30, beleza? Então, mais alguns minutinhos para dar tempo de vocês convidar alguns amigos que também gostam de cães, eu sei que vocês devem ter amigos no Instagram de vocês que amam cães, que são donos, ou que têm algum problema de comportamento, convida eles, fala para eles que esse lugar aqui, eles vão aprender coisas para aplicar no cachorro deles, e detalhe, grátis, tá bom gente? É grátis, é para vocês que eu faço isso, beleza? Então, eu vou pedir para você clicar nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, clica nesse aviãozinho aqui, convida pelo menos mais uns dois amigos, mais uns três, manda esse link para mais uns dois ou três amigos do seu grupo de amizades aí, para eles verem e saberem que esse espaço existe, às vezes ninguém sabe que esse espaço existe, como você que está entrando hoje pela primeira vez, os seus amigos às vezes estão querendo saber coisas também, e eles não sabem que existe esse canal, tá bom? Então eu peço para vocês, convidem amigos, pede para os amigos virem aqui assistir, e falem, nossa, tem um cara barbudo esquisito ali, que ele está falando um monte de coisa no instrumento, ele está ensinando você treinar o seu cachorro, entra lá para você ver que legal. Então assim, ó, toda terça e quinta às 19h30 a gente tem esse encontro, tá bom? Toda terça e quinta às 19h30 tem esse encontro, essa ideia, obrigado Isadora, minha amiga Isadora lá de Corbelha, obrigado, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Então assim, ó, essa história de live surgiu pela pandemia. Então eu costumo dizer assim, que mesmo num momento tão estressante de desgraças que acontecem pelo mundo, sempre tem a luz, sempre tem um momento assim, que a gente tira a lição do problema. Então pra mim, a quarentena, o Covid-19, abriu essa porta das lives, tá? Era uma coisa que eu gostaria de fazer há muito tempo já, ensinar outros donos, tanto que eu tenho meu curso presencial, a mecânica dos comandos é um curso presencial, aonde eu viajo as cidades e vou oferecendo esse curso, esse workshop, para donos em grupo, tá bom? Então o que aconteceu? Eu queria fazer isso, explodir de um outro jeito, e eu tinha um curso online programado, desenhado, bonitinho, a mecânica dos comandos, né? Eu tinha esse curso desenhado já, só que ficou na gaveta por mais ou menos uns oito anos, isso guardado, tá pessoal? Então o que que acontece? Eu nunca tinha tempo para botar isso em prática, para ligar a telinha aqui, conversar com as pessoas e tal, porque a minha agenda era 24 horas, atendendo cliente, atendendo cliente, atendendo cliente. E aí aconteceu a quarentena, e eu então tive a oportunidade de começar a fazer esse trabalho, até o meu lançador, uma das pessoas responsáveis por isso aqui, tá aqui assistindo a live também, que é o Lucas, ele faz parte da minha equipe, né? A DestraDog aqui, é... digital, o Lucas Teodoro tá aí assistindo também. Manda um joinha aí, joinha, joinha, assim não, né Lucas? Assim, joinha, manda um joinha aí para a galera te ver, Lucas. Beleza, pessoal? Então assim, o que antes eu fazia com um grupo de no máximo 30 pessoas, agora eu tô conseguindo fazer com 40, 50, 60... A live da semana passada tinha 130 pessoas assistindo a live de quinta-feira. Então, olha isso, eu não sabia o poder de alcance disso. Fico feliz, eu devo isso a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo. Devo mais ainda a vocês que praticam, que colocam em prática os ensinamentos aqui, né? Tudo que eu transmito aqui, os donos têm feito, têm tido resposta. Como que eu sei que têm tido resposta? Eles têm feito vídeos gravados, publicado na live de... na live não, desculpa... No story deles e me marcado. Então eu recebo pelo WhatsApp vídeos de feedback, eu recebo pelo Instagram vídeos de feedback. No Facebook, muita gente me marca também com os vídeos de treino que eles estão fazendo. Então, pra mim, isso é missão cumprida. É aquele sentimento assim de... Uau, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. Tá bom? Então eu fico muito feliz mesmo de estar surtindo efeito. E já peço pra vocês aqui hoje, tá, pessoal? Pratiquem os exercícios que vocês aprenderem aqui. Faça pequenos vídeos de 20 segundos no máximo, 25, tá? E postem esses vídeos e me marque. Eu quero conhecer o seu cachorro, eu quero conhecer você, né? Todas as pessoas que fazem os vídeos e postam, eu vou lá, olho o vídeo, conheço, vejo o cachorro, né? Conheço o cão que vocês têm em casa. Tá bom, pessoal? Então eu fico agradecido demais de vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo pela participação. Lembrando que quinta-feira, às 19h30, já temos outro encontro marcado, tá? Pra quem tá se conectando agora, então, a live de hoje, o tema é anti-envenenamento, né? Aquele cachorro que come coisas e você tem aquele medinho que amanhã ou depois ele pode amanhecer morto, tá bom? Então assim, ó... Obrigado, Carol! Cheguei na live mais top! Obrigado, obrigado mesmo! Fico feliz demais! A Isadora... O Snow é a prova que os ensinamentos dão muito resultado. Gente, obrigado mesmo, viu? É... A filosofia do meu trabalho é treinar o cão e o dono junto. Então eu treino o cachorro e o dono juntos. Não tem como eu treinar só o cachorro e o dono passear, assistir televisão, viajar, trabalhar. Não! Eu preciso ter os dois juntos, porque se o dono não souber o que fazer com o cão, não adianta. Vai funcionar comigo, não com o dono, tá? Então o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Eu estou ensinando a você que está aí assistindo, treinar o seu cachorro na sua casa, tá bom? Fico feliz pelos feedbacks, pelos vídeos que vocês postam. Obrigado mesmo! Olha lá, o Rodrigo acabou de entrar. Show de bola, Rodrigo! Seja muito bem-vindo! A Carol também faz parte do nosso grupo de apoio do WhatsApp. Pessoal, o grupo de apoio do WhatsApp é um grupo onde as pessoas que querem saber coisas estão, tá? Alinei meu cachorro, faz isso errado. Vai para o grupo. Ah, meu Deus, meu cachorro foge. Vai para o grupo. Ah, meu Deus, meu cachorro não consegue fazer ele sentar, dar papo, deitar, fingir, morto. Grupo. Então o grupo é um grande... O nome já diz, né? Grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Aprender coisas novas, resolver problemas de comportamento. Então assim, ó, o grupo funciona assim. Você paga R$25,00 e fica no grupo por 30 dias, tá? Então nesses 30 dias você vai conversar com pessoas que também têm problemas com cachorro, que já estão resolvendo problemas com cachorros deles. Então você vai fazer as suas perguntas, as dúvidas que você tem, tá bom? E aí você fica no grupo por 30 dias. Deu um mês, se você quiser continuar, aí você renova mais R$25,00. Ou se você não quiser, já deu, beleza, fiz o que tinha que fazer no grupo, aprendi o que tinha que aprender, você simplesmente sai do grupo, tá bom? Então quem se interessar em participar do nosso grupo, começamos com 4, 5 pessoas. Hoje já estamos com mais de 30 participantes de vários lugares do Brasil, vários estados, né? E hoje a minha amiga Tamara, ela está na Bélgica, ela entrou no grupo hoje. Então fico feliz demais. Entrou a minha amiga de Fortaleza também. Acho que é a Mara, é isso mesmo? Se eu não estou enganado, é Mara. Ela é de Fortaleza, então ela está lá. Então tem pessoas do Mato Grosso, tem pessoas... É... É... Da onde mais? Vamos ver. Vamos ver. O meu nome de... É... Oh, meu Deus. Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui de Cascavel, né? Eu fico muito contente com isso, tá, pessoal? Maresias, Aline de Maresias, verdade. Show de bola, feliz demais. Obrigado, obrigado, obrigado. É... A Elane lá de Louveira, São Paulo, tá vendo? Ó, o pessoal está aqui. Está todo mundo aqui conectado, ligadinho. Bom, para quem está chegando então agora, o tema da live hoje é anti-envenenamento. Maringá, a Manu está aqui, a Manu Bordeiro, lá do Maringá. Show, Manu. A gente está esperando você no grupo, hein? Ou você já está no grupo? Não lembro. Me diz se você está no grupo, Manu. Eu esqueci se eu te coloquei ou não. Vi o Marlon de Florianópolis também. Meu primo, um abraço. Ah, que legal. Olha que bacana. Feliz demais. O Noah está arrasando nas aulas. Sim, da Aline lá de Maresias. É, o Noah. Baita, que cachorro lindo. Bom, pessoal. Estamos agora, eu estou olhando ali, temos 21 pessoas conectadas. Eu vou pedir para vocês que estão aqui conectados, clicar aqui nesse aviãozinho aqui. Ó, última vez, tá? Para a gente começar a nossa parte prática da aula de hoje, então. Clica nesse aviãozinho aqui e manda para pelo menos mais umas duas ou três pessoas do seu círculo de amizades. Diz para eles que existe esse espaço aqui que é para eles, é para vocês, tá? Tudo que eu estou passando aqui é para vocês, beleza? E da mesma forma que eu, nas minhas aulas presenciais, eu quero que funcione o treinamento com o cão e o dono, aqui é o mesmo objetivo. Eu quero que funcione o treinamento aí na sua casa, você e o seu cachorro. Tá bom? Então, o nosso combinado é o seguinte. Você vai praticar os ensinamentos com o seu cachorro. Você vai gravar, faça lá videozinhos de 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos. Faça vídeos curtos da aula. Por que que é legal você gravar a aula que você faz? Primeira coisa, você pode se assistir e achar os erros, tá? Então, você assistindo, você pode falar, ah, aqui eu fiz errado. Ah, essa expressão corporal do cachorro eu não tinha visto na hora, tá? Então, fazer um vídeo da sua aula ajuda você a ver coisas que você, na hora, não consegue enxergar, tá bom? Segunda coisa, vale como feedback. Então, você posta esse vídeo, me marca, eu vou assistir esse vídeo, eu quero ver o seu treinamento. Aí, também vou dizer o que eu achei, o que é legal, o que não é, o que poderia melhorar, tá bom? E a terceira coisa, que é uma baita da minha recordação. Então, amanhã ou depois, daqui a alguns anos, né, o seu cachorro parte para o céu dos cachorrinhos lá e você vai ter uma baita de uma lembrança de quando você estava treinando o seu cachorro. Algumas pessoas gostam, né, de guardar esses bons momentos e outras pessoas preferem nem ver, né? Eu, eu particularmente gosto demais, eu tenho fotos aí do meu cachorro filhotinho, meu cachorro não existe mais, ele já faleceu, mas ele era um cachorro fantástico, ele obedecia mais de 20 comandos diferentes, a gente fazia apresentações de obediência junto, aquele cachorro era fantástico e eu tenho ótimas recordações dele, que era o Nero, um pastor alemão, né? Então, assim, ó, sugiro que vocês façam o mesmo, vocês estão com um cachorrinho filhotinho, cachorrinho chegou em casa agora, vocês têm um monte de dúvidas, o grupo de apoio do WhatsApp está lá para ajudar vocês, tá? Então, você que está se conectando aí agora não conhece o grupo de adestramento do WhatsApp, nós começamos com 4 ou 5 pessoas, hoje nós somos mais de 30 lá no grupo, pessoas do Brasil inteiro, tá? Participando, aqui de Cascavel também, né? E você paga 25 reais só e fica no grupo por 30 dias, eu acho que, assim, é menos do que uma pizza e uma Coca-Cola no final de semana, né? Para você ficar 30 dias ali absorvendo conteúdo, vídeos, pessoas que também já estão trabalhando com os cães, temos outros adestradores no grupo também, né? Tem o meu irmão, o Honório, o Honório Adestramentos, lá de Cândido Mota, interior ali de São Paulo, próximo de Assis, Aquela região ali oeste, né? Ele presta trabalho de adestramento lá também, foi ele que me colocou nesse mundo do adestramento, tá bom? Tem a minha sobrinha, a Bruna, que é a filha dele, também adesta, está começando a adestrar cães lá na cidade de Assis, tá? Assis, São Paulo. Então, assim, ó, todo mundo está se ajudando no grupo. Tem o André, tem o... Vai falando aí para mim quem que está lá, que eu não lembro agora de cabeça, é muita informação para guardar. O Rafael de... O Rafael, o Rafael mora onde mesmo, Rafael? Não fala aí tua cidade aí, que eu esqueci, cara. Tá bom? Pessoal, hoje o assunto, então, é anti-envenenamento. Fica aí, não sai daí, não. A gente vai ensinar o cachorro a não comer comida do chão. Bom, vamos começar, então, essa parte agora. Eu estou aqui com esse cara que está mais dormindo do que acordado. Olha só. E aí, meu Deus do céu! Olha lá, olha só esse cara apagado. Esse é o Vegas. O Vegas tem cinco meses e meio. É um pastor alemão vindo ali da cidade de Ibema, aqui pertinho de Cascavel. Ele está passando aqui dez dias comigo em treinamento, adestramento intensivo, né? Então, ele fica uns dias aqui comigo e volta para casa treinado. A Isadora está perguntando sobre o curso online, Isadora. É isso? Isadora, o curso online funciona assim, ó. Deixa eu voltar aqui, então, para falar sobre o curso online. Já que me perguntaram, deixa eu fazer a propaganda. O curso online funciona assim, olha só. Vamos falar, então, do curso online. O curso online é um curso com mais de 20 módulos de adestramento canino na prática. São vídeos gravados de cães obedecendo comandos do zero, né? Então, é aquele cachorro que ainda não sabe direito o que você quer dele. E aí, são exatamente esses cachorros aí que estão no curso online, tá? O curso online, então, são mais de 20 módulos. Junto, senta, deita, fica. Tá, eu vou explicar, Isadora. Eu já vi que não é sobre o curso online, não, mas eu estou falando, tá? Então, assim, ó. Senta, fica, deita, antifuga, antivenenamento, dá a pata, finge de morto. É, xixi, cocô no lugar certo. Todas essas coisas estão no curso online. O curso online é a metade do valor que eu cobro num pacote de obediência básica aqui presencial, tá bom? Então, hoje, o curso online pra você aprender tudo isso com o seu cachorro aí na sua casa, custa 12 parcelas de 38 reais, tá? Então, vai sair, se eu não me engano, o valor de 456 reais, alguma coisa assim, tá bom? É um curso bacana, o curso fica pra sempre com você. Por que que fica pra sempre com você? Porque a gente tá sempre editando novos vídeos, colocando novas informações. É um dos cursos mais completos que eu estou prevendo que seja, tá? Por quê? Ah, eu vou ficar com um curso online que ele vai durar um mês e acaba e eu não tenho mais acesso. Não, esse curso você vai ter acesso sim, sempre, tá? Os módulos anteriores, os módulos que você tá, os módulos que ainda virão, tá bom? Pessoal, então esse é o curso online pra quem quiser ter tudo isso que a gente vai fazer hoje nessa live, as lives passadas, as lives que ainda virão, né? Obediência básica, comando junto, siga o líder, senta, deita, fica, morto, dá, bata, esquerda, direita, morto, rola, enfim. Antivenenamento, antifuga, tá? Tudo isso está no curso online por 12 parcelas de 38 reais. Se alguém se interessar, me chama no inbox que eu passo o link pra vocês adquirirem o curso, tá bom? Gostaria de falar, então, mais uma vez pras pessoas que estão chegando agora. A nossa live hoje, o tema é anti-envenenamento. O treinamento em si não é tão difícil de se fazer, tá, pessoal? O treinamento, então, de anti-envenenamento, anti-envenenamento significa não morrer envenenado, tá? Então, o cachorro, ele não vai ter o hábito de olhar pro chão e catar coisas que caem. E eu vou mostrar isso pra vocês na parte teórica e depois a prática com o Vegas. Esse pastor alemão aqui, de 5 meses e meio, que tá dormindo aqui no chão, tá? Vou deixar ele descansar aqui, porque já já eu vou usar muito a mente dele. Já já eu vou usar demais a cabecinha do Vegas. O Vegas é lá de Ibema, pertinho aqui de Cascavel, tá bom? Pessoal, antes, então, da gente começar, agora sim, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? O treinamento anti-envenenamento, não permitir que o seu cachorro pegue coisas do chão, né? Por quê que isso é tão importante? Porque, às vezes, o seu cachorro é um cachorro adestradíssimo, obediente, bonito, não foge se vê o portão aberto, mas se cair alguma coisa envenenada no chão e ele come, então você perdeu tudo isso, tá? Então, uma das coisas mais importantes no adestramento básico canino, eu acredito, na minha cabeça, que é o anti-envenenamento, tá? Então, eu faço isso pro dono que eu adestro o cachorro, eu também encaixo o treino anti-envenenamento. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O treinamento anti-envenenamento, ele tem alguns passos. Eu vou falar pra vocês, então, hoje, nessa live, do passo 1, tá? Depois eu vou falar dos outros passos, mas principalmente o passo 1, que é o que vai fazer o cachorro olhar pra comida no chão e não ter o instinto de abocanhar aquilo, não ter o instinto de comer aquilo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, colocar a guia no cachorro. Então, a gente vai fazer o treinamento anti-envenenamento usando guia unificada, tá? Guia de cordinha, tá? Essa cordinha que eu tô usando, essa guia unificada aqui, ela tem mais ou menos uns 4 metros de comprimento, ela é bem longa mesmo, né? Eu já fiz com esse objetivo de dar mais liberdade pro meu cachorro, pra ele ir mais longe de mim, e mesmo ele estando longe de mim, ele vai estar sob minha proteção, né? Vai estar na minha mão, tá bom? Então, pra fazer esse treinamento anti-envenenamento que a gente vai mostrar aqui hoje, na prática, você vai precisar basicamente da guia unificada e... a... o chamariz, né? o petisco, tá? O que que eu tô usando aqui hoje? eu tô usando, como sempre, salsichas, tá bom? Vou usar esses pedaços maiores aqui de salsicha pra jogar no chão, pra fazer o cachorro... vou induzir o cachorro ao erro com esses 4 pedaços grandes de salsicha aqui, né? Eu peguei uma salsicha e cortei no meio, e com os outros pedacinhos aqui cortados em rodelinha, eu vou servir o reforço positivo, então, pro cachorro, quando ele não fizer... quando ele não comer o petisco que tá no chão. Tudo isso que eu vou fazer, eu vou fazer explicando, falando, passo a passo. Então, eu vou pedir pra vocês... Obrigado a... A Leda Núbia acabou de entrar, seja muito bem-vinda. Eu sempre erro o nome. A Leda Núbia é a... é lá de... é a... não, 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 não é não, a Leda Núbia é outra, peraí. Me confundi. Tá. Então, pessoal, é... eu vou pedir pra vocês que estão apenas assistindo esse vídeo, ficar com papel e caneta. É a Leriana. É, Leriana! Uh, Leriana! Lá de Ribeirão Preto! Uh, uh, uh! Eu sempre me confundo, Leriana. Normal, tá? Fica tranquilo. Ribeirão Preto, claro. Então, tá, pessoal, eu vou pedir pra vocês que estão apenas assistindo esse vídeo, pegar papel e caneta e anotar, anotar os pontos importantes, coisas pra vocês não esquecerem, tá? Enquanto eu tô falando aqui, ó, bota o dedinho aí no coraçãozinho, tá, 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 aperta, 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 aperta bastante coraçãozinho, coraçãozinho, né? Eu acho bonitinho ver o coraçãozinho subindo ali, quer dizer que se os coraçãozinhos estão subindo ali, é porque o que eu tô falando tá... tá surtindo efeito, tá, 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 tá... falando com vocês de certa forma. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Quem tá chegando agora, fica aí, não vai embora. A gente tá falando sobre anti-envenenamento. É o cachorro não comer comida estragada ou envenenada. Até pra ele não... Talvez o cachorro nem morra, mas ele vai ficar passando mal, vai, de repente, ficar com vômito, diarreia, isso vai fazer o cachorro se desidratar, isso vai acontecer um monte de problemas periféricos quando, então, o seu cachorro começa a se desidratar. Então, necessariamente, às vezes, o cachorro nem morre, tá? Mas ele vai vomitar, vai ficar com diarreia, ele vai entrar no soro, você vai gastar dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, prevenção. Prevenção é a alma do negócio. Meu amigo Vanderlei acabou de se conectar. Vanderlei, saudade, um abraço enorme pra você. O Vanderlei é um amigo lá do Guarujá, litoral de São Paulo, isso aí. Eu tive o prazer enorme de passar o meu fim de ano lá no Guarujá, litoral de São Paulo, na casa do meu cunhado. E aí eu conheci uma galera muito top, cara, Vanderlei, o Saulo, o meu cunhado, né, o Edu. Cara, uma galera que tem American Bully. Cara, você sabe o que foi esse encontro? Esse encontro foi uma aula presencial à mecânica dos comandos. A gente fez ali na Orla do Mar, cara, uma aula com essa galera. Então, assim, uma das melhores viagens da minha vida, conhecer essas pessoas e poder mostrar um pouquinho do meu trabalho lá. E eu gostaria que o Vanderlei dissesse aí e a galera, Vanderlei, o que achou? Bacana? Médio, mais ou menos? Tá surtindo efeito aí o treinamento de vocês? Como que tá? Só falar rapidinho aí, dar um feedback aí pro pessoal que tá conectado aí, dar uma lidinha aí, ver o que foi o encontro com os American Bullies lá no Guarujá, litoral de São Paulo. Fantástico! Bom, pessoal, enquanto o Vanderlei escreve, enquanto vocês apertam aqui, coraçãozinho, 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 enquanto ao decorrer aqui da live vocês cliquem nesse aviãozinho aqui, ó, e mandem o link pra outros amigos que também tem cães, beleza? Mostra pros seus amigos que esse... Olha lá que legal, o Vanderlei falando, foi o melhor, muito top, que bacana, fico muito feliz, viu, Vanderlei? Sinto um carinho enorme aí por vocês, essas novas amizades aí que os cães me proporcionaram, tá? Eu sempre digo pras pessoas que tudo que eu tenho foram os cães que me deram, por isso que eu respeito muito os donos e seus cães, tá? Então, assim, ó, você que tá aqui assistindo essa live, você já é diferenciado de outros donos, tá? Por que que você é diferenciado de outros donos? Porque você está buscando informação, você está buscando coisas pra te auxiliar na educação do seu cachorro, né? Então, isso já te coloca num status, assim, de Master Plus, dono Master Plus. Pra mim, são os donos mais importantes que existem, são vocês, tá bom? Olha lá o Vanderlei falando, ó, em meia hora os dogs já estavam socializados. Aí, que legal, a Manu tá perguntando, não vejo a hora de adestrar com o Luinei. Show de bola, então, Manu. Ah, a Leriana tá falando aqui, fala do grupo de apoio. Ah, eu já falei, Leriana, mas eu vou falar de novo, porque sempre é bom falar do grupo de apoio. Até quero pedir pro Vanderlei aqui avisar os amigos lá, eu falei num outro grupo que eu tenho, que não é um grupo de apoio, é um grupo de adestramento, mas o grupo de apoio do WhatsApp funciona assim, ó. Existe um grupo no WhatsApp, pra todas as dúvidas que você que tá assistindo tem, é nesse grupo que você vai receber informações, informações, vídeos, bate-papo de outras pessoas que também já passaram pelo mesmo problema ou estão vivenciando mesmo os problemas que você, tá? Então, o grupo de apoio funciona assim, você entra no grupo, paga R$25,00 válidos por um mês. Aí você fica um mês nesse grupo perguntando, aprendendo, vendo vídeo, coisas que eu não posto aqui na live, coisas que eu não posto, né, a público, eu jogo lá no grupo de apoio. Por que que eu jogo no grupo de apoio? Porque vocês estão pagando e vocês têm preferência, tá joia? Então, antivenenamento, isso que eu vou falar aqui agora, lá no grupo o pessoal já tá vendo isso, aliás, não tá ainda, né, eu vou jogar amanhã, isso, vou jogar amanhã esse conteúdo aqui lá no grupo. Mas tem o antifuga, que eu já passei lá no grupo e eu ainda não tenho nada divulgado sobre o treinamento antifuga, tá bom? Bom, minha amiga Marini lá da Espanha acabou de conectar e mandou um oizinho aqui. Oi, Marini, como estás? Bien? Haha, meu espanhol é perfeito. O grupo a gente faz amizades. Olha o grandão aqui, olha o grandão aqui, tava dormindo. Olha lá o grandão, tá dormindo. Já, já ele vai entrar em ação, tá? Enquanto eu passo a parte aqui teórica do treino de hoje, ele tá dando uma descansadinha, tá? Brincou a tarde toda com os outros cachorrinhos que estão aqui de hóspedes também pra treinamento. E agora a gente então vai pro treinamento antivenenamento. Pessoal, quem tá se conectando agora, então, o tema de hoje dessa live é antivenenamento, é não morrer, né, ou não passar mal, ou não adoecer por comer coisas estragadas ou envenenadas, tá bom? Então pra hoje eu estou usando salsichas, pedacinhos de salsichas. Essas salsichas maiores aqui eu vou usar como uísca pra ensinar o cachorro a tirar o hábito dele de olhar a comida e ter um instinto de querer comer aquilo. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Como fazer o cachorro perder esse instinto de abocanhar a comida no chão. E essas rodelinhas de salsicha cortadinha aqui vai ser o prêmio, tá? Então o cachorro não tentou pegar o do chão, olhou pra mim, ele vai ganhar o reforço positivo por ter desistido. Então anota isso aí, ó. Você que está anotando, tá com a sua caneta e o seu papelzinho aí, anota aí. O que é o treinamento antivenenamento? É tirar do cão o instinto de comer o que ele vê no chão, tá? Então a gente tira o instinto do cachorro, vê o que está no chão e querer, ter a vontade de comer aquilo. E quando ele desiste então disso, e você percebe que o cão desiste, ele não está mais lutando pra pegar aquilo, então você recompensa ele positivamente. Tá joia? Esse é o objetivo final do antivenenamento. Porém, pessoal, o antivenenamento tem passos. O que eu vou passar aqui pra vocês é o passo 1, tá bom? Passo 1. Trabalho com guia pra tirar do cachorro esse instinto de abocanhar a comida que cai no chão. Ok? Combinados? Bom, o passo 2 seria, depois de tanto você repetir utilizando guia, você já está lendo que o cachorro não quer mais comer aquilo que está caído ali no chão usando guia, aí você vai começar a fazer esse exercício sem o uso da guia, tá? Então quando você começa a fazer esse exercício que a gente vai fazer aqui hoje sem o uso da guia, você está no passo 2. Depois do passo 2, entra o passo 3, que é você fazer a mesma coisa sem a sua presença no ambiente, tá? Então o que que acontece? Você deixa o cachorro lá no pátio da sua casa, e aí você pede pra algum amigo, algum vizinho, alguém da família, jogar de fora pra dentro da sua casa um pedacinho de salsicha, ou um pedaço de carne, ou um peito de frango, pode ser cozido, não cozido, cru, não cru, da forma que for, tá? Tenta inventar lá, o que que o pessoal usa pra matar os cachorros? Ah, é pedacinho de pão, joga pedacinho de pão. A ideia é que o cachorro olhe e não vá até isso, até a comida que está no chão. Então quando você faz isso, você consegue isso, você está no passo 3. O passo 4, então, é só você ficar quietinho dentro da sua casa, à noite, em qualquer horário que seja, enquanto o cachorro está solto, e as pessoas continuam fazendo isso. Você pede, tá, pras pessoas jogarem essa comida, combina com a pessoa, ó, pelo WhatsApp, ó, tô passando em frente da sua casa, eu vou jogar a comidinha ali agora, fica olhando na janela. Mas você vai olhar na janela sem interferir, tá? A pessoa vai jogar e você vai olhar qual que vai ser a reação do cachorro. O que que eu preciso dizer pra vocês? Se nessa hora o cachorro comer o que caiu ali no chão, aí você tem que voltar pro passo da guia, tá bom? Pessoal, lembrando que o treinamento anti-envenenamento, o primeiro passo pode ser feito tanto com guia, quanto com colar eletrônico, tá bom? Eu tenho os dois equipamentos, eu tenho guia e colar eletrônico. Eu quero mostrar pra vocês hoje com guia, por quê? Não é porque com guia é melhor ou não que colar eletrônico, eu gosto das duas ferramentas, tá? Mas a guia, vocês podem ter na casa de vocês, já o colar eletrônico não, né? Então aí você vai ter que comprar, pesquisar, esperar chegar, pra depois começar a treinar o cão. Aí você quer treinar um Spitz alemão, você quer treinar um Pudo, você quer treinar um Lhasa, aí você não quer usar um colar eletrônico no cachorro, aí então o mais legal mesmo é você aprender com guia, tá bom? E assim, ó, foca na missão, gente. Foca na missão, vai funcionar. Eu sempre falo pros donos o seguinte, nunca faça o treinamento com o cachorro achando que vai dar errado, tá? Se você fizer o treinamento com o seu cachorro achando que vai dar errado, já deu, tá bom? Então pensa sempre assim, ó, vai funcionar, vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar isso, tá bom? A Isadora tá perguntando qual é o colar eletrônico. O colar eletrônico é um colarzinho de choque, tá, Isadora? É um colarzinho de choque, porém, esse colarzinho de choque, ele é regulável, né, a intensidade do choquinho que o cachorro vai sentir. Então vai de 0 a 100, né, pra cachorros de pequeno porte, médio, grande e tal, são níveis diferentes de intensidade, tá? Então vamos supor que um cachorrinho, um Spitz alemão, por exemplo, você coloca na intensidade de 20, né, e vê o que acontece. Se for um cachorro grande, um Rottweiler, um pastor alemão, adulto, aí você joga lá no 40, 50, 60 e vê o que acontece. Cães muito agressivos, você joga lá no 70, no 80, entendeu, Isadora? É mais ou menos isso que é um colar eletrônico, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Você que chegou aqui agora, o tema hoje é anti-envenenamento. Eu quero que vocês assistam, pratiquem, gravem as aulas que vocês fizerem, publiquem e me marquem. Se você publicar e me marcar, eu vou poder assistir o seu treino e te dizer, pô, tá legal, continua fazendo assim ou não, melhora, tem coisa pra melhorar. Então eu quero saber quem é você, eu quero conhecer o seu cachorro, eu quero conhecer você e eu quero ver o seu treino, tá bom? E eu também tô avaliando a minha didática, eu quero saber se a forma como eu falo tá muito chata, tá muito ruim de entender, se o que eu estou falando aqui vocês não estão entendendo nada, tá bom? igual o Vegas, o Vegas tá escutando eu falar e não tá nem aí, tá dormindo, deve estar contando já o centésimo carneirinho, pulando a cerca. Olha lá, Vegas, 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 acordou, acordou, Opa, meu Deus do céu, você quer, Vegas, ele quer, ele quer, gente, pronto, acordei o Vegas, agora o bicho pega, espera Vegas, vamos lá, pessoal, então, chega de falar, quem tinha que conectar, já conectou, vamos para a parte, prática do treino anti-envenenamento, o Vegas tá aqui malucão, ó, malucão, doido, doido, doido pra comer o petisco que tá aqui na minha mão, isso, Vegas, o Vegas é um pastor alemão de 5 meses e meio, ele veio ali da cidade de Ibema, Paraná, pra passar uns dias aqui comigo em treinamento, acordou, garoto, sabe o que que é isso, pessoal, meu Deus do céu, calma Vegas, vem pra cá, calma Vegas, ó, vem pra cá então, pronto, pronto, sabe o que que é isso, pessoal, o nome disso aqui, ó, é instinto de sobrevivência, quanto mais aguçado for o instinto de sobrevivência, mais domínio do animal você terá, tá bom, então assim, ó, trabalhar princípio de sobrevivência, o que eu falo pra vocês, vale muito a pena, e que hora que você vai trabalhar princípio de sobrevivência, depois que o cachorro já comeu, já se alimentou, não, antes, tá bom, então em vez de você, é, dar comida pro seu cachorro e depois ir treinar a obediência com ele, já treina com a própria comida do seu cachorro, se ele gosta demais então de comer comida, use a própria ração com reforço positivo, tá joia, o Vegas tá doidão por causa da salsicha, isso prova que ele gosta disso, ó, 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 tá doidão, tá doidão, vem pra cá Vegas, senão você vai acabar com a minha câmera, meu cenário, tá bom pessoal? Muito bem, garoto, muito bem, tá se lambendo os beijos, né vega, aê, que beleza, vamos lá pro treino então pessoal, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, chega de falar, vamos lá, Vegas, bom, lembrando então que vocês vão precisar de guia unificada pra treinar o cachorro nesse momento, é, dá pra se fazer o treinamento também sem guia unificada, só que daí seria no segundo ou no terceiro passo, tá pessoal? Muito bom Vegas, muito bom Vegas, isso garoto, eu vou tirar aqui as notificações pessoal, porque eu preciso que vocês prestem bastante atenção, é, como que eu vou puxar a guia, o estímulo que eu aplico na guia aqui, eu preciso que vocês entendam os estímulos que eu vou aplicar no cachorro, estímulo negativo, eu preciso que vocês entendam tudo isso, tá? é, daqui a pouquinho a gente volta no bate-papo aí, beleza? aí eu vou deixar ali a, a, os comentários ligados novamente, bom, o que a gente vai fazer aqui então agora, pessoal, basicamente, eu vou tirar do Vegas, o instinto de abocanhar a comida quando ela cai do chão, tá bom? prestem bastante atenção como eu seguro a guia, primeiro, eu não falo com o cachorro, então se você está anotando isso, anota aí, guia frouxa, e não falar com o cachorro nunca, não fale com o cachorro, tá? por que que é importante você não falar com o cachorro? porque você não quer que ele te obedeça pelo ouvido, você quer que ele te obedeça pela cabeça, pelo raciocínio, tá? você quer que o seu cachorro pense, não pode comer essa comida, porque, se alguém for jogar alguma coisa para o seu cachorro comer, muitas vezes você não vai estar presente para falar para ele, não, para, não pode comer isso, entendeu? então assim, muitas coisas dão errado quando os donos não estão presentes, porque o cachorro já associou o dono como a fonte que aplica o estímulo negativo, tá? então por isso que eu falo para os donos, não falar muito com o cachorro, não se coloque na situação, tente ficar off a situação, para o teu cachorro achar que foi Deus que brigou com ele, não foi você, beleza pessoal? então tudo isso tem efeito na cabeça do cão, se você fala demais, tem efeito na cabeça do cão, se você puxa demais, conversa demais com o cachorro nos momentos de obediência, isso tem efeito na cabeça do cachorro, então o que eu ensino para os donos? ser o mais off possível, fazer o cachorro ler expressão corporal, fazer o cachorro raciocinar antes de ter um instinto, tá bom? então vamos lá pessoal, lembrando que eu estou usando petisco, salsicha, tá? essas salsichas inteiras aqui eu vou usar como, como isca, para o cachorro tentar comer, e toda vez que ele desistir de pegar o que está no chão, eu reforço ele com essas rodelinhas pequenininhas aqui, tá? lembrando, toda vez que ele for tentar pegar o que está no chão, eu vou aplicar o estímulo negativo na guia, o puxãozinho na guia, só que eu puxo a guia e relaxo a guia de novo, tá? então vocês que estão assistindo essa live agora, né? vocês que estão assistindo pela primeira vez a live aqui da The Stub Dog Trainer, parabéns, vocês pegaram a primeira live, uma live muito importante, que muitas pessoas querem saber, e poucas buscam essa informação, tá joia? então vamos lá pessoal, o Vegas já deitou de novo, bom, vou pegar aqui então essas duas salsichas, eu vou até cortar no meio aqui, vou separar aqui, eu vou fazer quatro pedaços, quatro pedaços, vamos lá, quatro pedaços, pronto, quatro pedaços, ok? eu sou o Mr. M, eu cortei duas salsichas ao meio, usando os dedos, fantástico, em uma das mãos apenas, então beleza, pessoal, presta atenção, o que vai acontecer agora, eu vou jogar um pedacinho aqui, vou jogar outro pedacinho aqui, eu quero que vocês enxerguem o pedacinho no chão, tá? deixa eu abaixar mais aqui, que eu vou usar mais essa área aqui de atuação, tá bom? eu quero que vocês vejam a puxada que eu dou e a reação do Vegas, tá? vou mostrar para ele que isso é coisa boa, vou colocar no focinho dele para sentir o cheiro, para ele ficar doidinho, tá? porque eu quero que ele fique doidinho mesmo, tá doidinho, tá doidinho, olha só o que vai acontecer agora, vai cair no chão um pedaço de petisco, caiu, mas a câmera não está pegando, né? pronto, caiu dois, ok, vai cair o terceiro agora, caiu, vai cair o quarto lá agora, caiu, caiu, ok, ele está olhando para a minha mão, tá pessoal? ele olhou para o chão e não pegou, vou deixar cair mais um pedacinho aqui na frente dele, vai cair agora na frente dele, olha só, olhou para a minha mão, ganhou, olhou para a minha mão, ganhou, agora eu vou dar uma volta com ele, próximo dos petiscos, se ele tentar pegar, eu puxo a pardinha, ok, 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 pessoal, está vendo que a guia está frouxa, ela não está esticada, eu não estou falando com ele, eu só estou dando um reforço positivo e falando palavras de incentivo, ok, legal, boa, garoto, tentou pegar no chão, reforço negativo na guia, vamos dar mais uma voltinha aqui, fazendo o cachorro andar, tentou para o chão, tentou para o chão, reforço positivo, vou deixar cair mais um pedaço aqui na nossa frente, olha, caiu, opa, não dei puxada na guia, prêmio, prêmio, ok, eu vou pegar dois pedaços desse grande que está caindo aqui no chão, e vou repetir, vou repetir aqui a técnica, vamos lá, três pedaços, atenção, vamos ver se eu vou precisar puxar a corda ou não, prêmio, vamos lá, prêmio, eu vou dar na boca dele agora e não vou deixar ele comer, vai cair antes dele pegar na boca, quer ver só? Prêmio, muito bem, boa, boa, meninão, boa, meninão, boa, meninão, vamos recolher esses três pedaços aqui e vamos deixar cair de novo, Prêmio, muito bem, Vegas, ó, pedaço grande, hein, prêmio, 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 vou pegar esses pedacinhos aqui de novo, prêmio, garoto, muito bem, prêmio, Vegas, passear, boa, garotão, boa, garoto, vamos pegar esse aqui de novo e vamos deixar cair novamente, aqui a frouxa, boa, mega, muito bom, garoto, boa, mega, muito bom, garoto, pessoal, o intuito desse treino aqui é que o cachorro nem olhe mais para a comida no chão, tá, ó, eu vou deixar então a comida cair e se ele não olhar para a comida no chão ele ganha automaticamente na boquinha, ó, boa, boa, garoto, boa, boa, velhas, muito bem, acabou, 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 não tem mais nada, só tem a sair do chão agora, vai pegar ou não? ele olha para a minha mão, não tem nada, olhou para o chão, não pegou do chão, olhou para a minha mão, está cheirando a minha mão, ok, mas não tentou pegar mais do chão, prêmio, 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 por isso que é importante você ter a guia na mão, tá, pessoal, para você conseguir dar essa puxada, para você conseguir dar um estímulo negativo no cachorro, mesmo eu pegando do chão aqui, ele não pode querer avançar na minha mão, ele tem que respeitar, então vamos de novo, chega aqui mais pertinho, vai cair na frente dele agora, pessoal, caiu, prêmio, caiu, 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 prêmio, nem olhou, prêmio, prêmio, muito bem, Vegas, acabou, acabou, quer lamber, lambe aí, quer lamber, lambe, aí menino, analisem o comportamento dele agora, pessoal, ele está sentado com três petiscos na frente dele, e ele não está olhando para o chão, olhou, e olhou para mim de volta, olhou para mim de volta, prêmio, prêmio, vamos ver se ele vai olhar para o chão, olhou, não pegou, prêmio, tá, então agora vamos recolher esses petiscos, para a gente entrar no bate-papo novamente, vamos lá, vamos juntar esses petiscos, vamos deixar o Vegas descansar um pouco, enquanto a gente conversa mais um pouquinho, isso Vegas, fica aí, ok, ok, beleza pessoal, voltamos aqui então, que eu quero agora saber o que vocês acharam, do que vocês viram, vamos lá, bom, perceberam o comportamento do cão, no começo ele tentava pegar a alta do custo, até da minha mão, aí a coisa caia no chão, ele ia, o mocalhão puxava a corda, dava o estímulo negativo, não falava com ele, não, para, não, não pode, esquece de falar, apenas aplica o estímulo negativo, puxão na guia, tá, puxão firme na guia, ok, para o cachorro não pegar a comida que ele viu na frente dele no chão, em pouco tempo de repetição, o cachorro ele não olha mais para o chão, por que que ele não olha mais para o chão, porque ele pensa assim, ó, meu, para que que eu vou tentar catar aquilo ali, tomar uma bronca, se eu não tentar olhar para ele, vou ganhar na minha boquinha, então é isso que o cachorro pensa, tá bom, é, tá legal, é isso, esse é o primeiro passo, de todos os passos de treinamento que eu ensinei, esse é o primeiro passo, lembrando que o primeiro é o uso da guia, muita repetição, 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 o segundo é sem guia, né, só que até você tirar a guia, isso menino, muito bom, isso, garoto, passando alemão, é isso, isso, meu guarda, boa Vegas, vamos, ó, parabéns, parabéns, isso, parabéns, então pessoal, no primeiro momento, o cachorro olhou, reforço negativo, olhou, reforço negativo, quando ele olhou e desistiu, e olhou para mim, reforço positivo, isso Vegas, tá bom, agora chega, tá bom, tá bom, o Vegas tem cinco meses, cinco meses e meio, boa garoto, tá bom, tá bom, tem movimentação aqui, tá bom, aí a gente elogia o cachorro, ele entende que ele fez uma coisa boa, aí não para mais, estímulo positivo, quando o comportamento é bom, estímulo negativo, quando você não gosta mais do que ele está fazendo, vou distrair ele aqui um pouco com o petisco na minha mão, para ele esquecer da movimentação ali fora, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, ok, fica aqui, fica aqui comigo, fica aqui comigo, vou soltar ele um pouquinho, para ele relaxar lá enquanto a gente conversa, tá pessoal, vai lá passear então, vai lá cuidar para mim, vai lá cuidar, vai lá cuidar, vai lá cuidar, cuida, cuida, isso, 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 bom pessoal, então o treino anti-envenenamento não é difícil, é só saber o que fazer, tá, espera, então é saber o que fazer, como fazer, pastor alemão é tudo de bom, pastor alemão é top master, esse treino pessoal, vocês podem fazer com qualquer raça, desde chihuahua, spitz, lhasa, shih tzu, pug, bulldog francês, pitbull, bully, são bernardo, dog alemão, mastim napolitano, e etc, 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 você vai tirar o instinto do seu cachorro, olhar para a comida e querer comer aquilo, tá, então se você conseguir tirar do seu cachorro esse instinto, qualquer coisa que cair na frente dele, ele não vai mais ter a vontade de comer, tá bom, a Carol está perguntando com quanto tempo pode usar a guia, Carol, é aquilo lá, a gente usa, York também, claro, 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 Liliana, York também, York, Maltese, qual outra raça? Schnauzer, qualquer raça, pessoal, qualquer raça de cão, labrador, golden retriever, border collies, pizza alemão, com certeza, eu já fiz muito treino de envenenamento em cachorinhos de pequeno porte, tá, então não é o porte do cachorro, é a intensidade da puxada, então você tem que ter uma sutileza na sua mão para você puxar um cachorro de grande porte, assim como você pode dar um puxãozinho de leve, causar um estímulo negativo, sim, um pincher também, já fiz vários pinchers, vira lata, enfim, pessoal, é cachorro você aplica essa técnica, tá bom? Você só vai se atentar, fala Husky, fala Husky, fala Husky, Husky também, Bernese, Dálmata, Bichon, por aí afora, tá bom? Então, pessoal, é a sua puxada na guia, que vai decidir o êxito ou o treino, tá, lembrando que o estímulo negativo que eu crio na puxada também, ela também tem o bully também, né, Waderlei? Agora todo mundo quer que eu falo a raça, né? Então vai lá, o bully também, o Husky, qualquer cachorro pode ser treinado com essa técnica do anti-envenenamento. Ah tá, e com qual idade? Carol, a partir do terceiro mês de vida em diante, eu já começo a usar guia, tá, é claro que eu vou puxar de uma forma assim que não seja tão forte, tão, tão efusiva, né, mas eu vou associar o cachorro a usar a guia, sentir que tem uma coisinha segurando ele pelo pescoço,